Música Apareceu outro evento aqui, vamos do lado Que evento é esse, Kevin? Esse evento aqui é do aceitamento Ah, esse aqui apareceu, eu lembro desse evento aqui, ó Ah, esse evento aqui apareceu, tá, galera? É o mesmo lá do... É o que o cachorro ajuda a gente, né? Vamos lá, eu não esperava ver sobre eventos por aqui Meu parceiro já deveria ter voltado, pode me ajudar a achá-lo? Parece que alguns eventos aqui eles misturaram, tá, galera? Vamos ver o que tem por aqui É necessário o cachorro com habilidade amigo de verdade, mas eu tenho aqui, ó Olha isso, galera, eita, nós! Peças de motor, o único meu evento está lotado, cara Eu vou deixar essas coisas assim mais básicas, que eu consigo farmar os locais tudo por aí, tá, galera? Pronto, deixa aí Eu trouxe muita coisa, mano Pra falar a verdade, eu não trouxe muita coisa Porque a gente foi encontrando muita coisa no meio do caminho, né? Olha, eles mudaram alguns eventos, tá vendo? Esse evento é aquele mesmo lá inicial Porém, eles mudaram ele, né? Eles fizeram... Olha lá, mata ele Olha a caixa ali Eles só modificaram Olha, tem um amigo de verdade, galera Vai, vai Tá vendo? É, garoto, tem amigo de verdade aqui, galera Beleza Vamos buscar esse bão Verifica a caixa Não tem nada aqui, pô Encontra o rastro certo Vamos por aqui primeiro, ó Mascula, mascula All the place, criote Eita, nós Outro de lobo Vai, bolinho Bolinho saliente Ele me ajudando Vê a galera comentando ali Eita, agora vai ser seu sucesso Tá, mano, você vai ver Já completo o aceitamento Tá muito fácil Quando eu completar Pegaram a infinita com o Pug Tá, exatamente Tá, galera Foca no aceitamento As missões, elas estão fáceis Vocês estão vendo aí, né? Tem até cachorro ajudando a gente aqui, ó Tá legal ainda de concluir essas missões aí, ó Eita, que susto Ah, senhor, galera Ah, não Não era pra tu usar do kit, não Eu fiquei com medo Ah, ficou com medo, Dark Ó o Guilherme Depois você sabe do ato 1 Os caras lá explodindo Alô, já ameaça de serra, galera Eita, nós Tá, esse aqui Vamos trocar Hum Tá, vou trocar por mola E cola Eu preciso de cola Mas Felizmente o meu inventário tá lotado já Quanto eu tô com a mochila tática, hein, galera Imagina se eu não tivesse com a mochila tática Eu tinha bastante mochila Mas o argumento aqui Fica me atrapalhando Nas piores horas É quase batendo nele já Eita, nós Eu não tenho uma moto que venha um M16 Pronto Fez eliminação Vamos nesse outro bão aqui, ó Pega 16 infinita Opa Olha a chave inglesa, galera Deixa eu colocar isso pra cá Aí enche aqui Beleza Essa blusa, galera Deixa eu deixar ela pra trás Ela não serve pra nada, né Mano, a senha da casa mata não tá funcionando O que eu faço? A senha é essa 5, 3, 7 Deixa eu ver 5, 3, 7, 4, 8 Já mudou, mano É 388, 6 O boot tá atualizado aí Usa a que o boot Que o boot mandou Beleza Caraca Ah, deixa aí Deixa aí Essa minha parada tá nas últimas Aí, fechou Borrachinha eu preciso, hein, galera Mas é só farmar barroca Eu pego bastante Não tem problema não Aí, encontramos aqui, ó E corta essa parte E põe Você com o cachorro na thumb E faz um clickbait Dar aqui Eu vou falar Consegui Amigo de verdade Não mexa nas coisas dos outros Ei, pode me fazer esse favor? Minha arma quebrou Eu não posso voltar Demons vazios E troca Encontro e raça Certo Traga pelas brutas Pro caçador É, ficou faltando Vamos fazer a eliminação deles aqui Ah, não vou gastar um facão Né, cara Ô, João Usa a caixa Pra deixar os itens Você vai precisar dos coros Nessa missão aí, né Exatamente, mano É cinco coros Acabei de ver No bug das tampinhas Tem algum segredo Para saber a posição das tampinhas Tem sim, mano Acabei de mostrar Na live aí Tem vídeo também Vou tentar com nova senha É sempre assim Nas 21h altera A senha, tá, galera? Caramba, eles não droparam, não? Ah, tem mais ali, ó Eu usei logo cedo Não foi Não, é antes das 21h Aí depois altera, né, galera? Vai matando Pronto, conseguimos William William Samuel Opa, travei aqui Cara, que tem Como duplicar as velas Da van Fazer aquele método De colocar lá na moto, né? Até tem, cara Mas eu parei de fazer isso daí, mano Você já tem um cachorro Você já tem um cachorro, né? Já tem um husky aqui, cara Já tem um husky já, mano Porra, um de inveja Olha o Jonathan Eu sou o novo do game Samuel Eu não tenho cachorro ainda Precisa ter o cachorro Para usar a senha? Não, não precisa não O que fazer primeiro no assentamento? Tem itens que eu nunca vi na vida, né? Na descrição aí, ó Ou só comentar atos, tá? O Butch vai mandar o link aí Da playlist do assentamento Para você deixar por dentro De todas as novidades aí desse local Beleza? Gravei isso pensando em você, ó Examinou rastros Vamos chegar ali Caraca, já é uma noite de 16 Já, cara Você tá louco, mano Toma 116 pessoas na live social Eita, vendedor Caraca, tem tudo isso De gente assistindo, galera Brigadão, hein, mano Todo mundo que tá assistindo aí E a gente tá constante aqui, ó A live caiu com 2 horas e 73 Live De puro conteúdo, mano A gente tá sem parar, hein, cara The place Eu peguei 9 M16 Fazendo isso Nas tampinhas, né Nas tampinhas é muito bom, tá, galera Ele tá causando 5 de dano Mas tá bom Atos E a casa mata alfa Né, a casa mata alfa Eu fiz hoje o protocolo ativado nela, tá Beleza? Depois você volta aí pra você ver O protocolo ativado E tem... E aí na descrição Tem a playlist Last day do zero Esse é o quarto dia, né, galera Que eu tô gravando Beleza? O importante é que você assista, cara Essa playlist desde o início Beleza? Caraca, ó Que a gente conseguiu aqui ainda, hein, mano O padrão militar Vou fazer o seguinte Vou usar a acertadura Não tô nem vendo Vou deixar isso aqui pra trás Pegar esse caderninho Agora vamos lá Bascura Aqui está a cena do bunker 380, 8, 6 É essa? Deixa eu ver É, é essa mesmo Não tem nada Vou fazer o que? Sim, Samuel Alcunha Muito obrigado, rapaziada Vou tentar Sai isso, Dark E fique com muitas... Faz isso? O que, Guilherme? Tá falando? Tamo junto Beleza, Guilherme? Então nós podemos Encontrar os rastros certos Ah, agora que pediu Pra examinar a caixa aqui Beleza? Perfeito Volte até a caçadora Vamos voltar até a caçadora Aqui, galera Eita, nós Tamo chegando Ixi, eu tô preso aqui Será que dá pra ir por aqui? Tá, não Mas a gente vai voltar por ali Oxi Eita, nós Que susto Socorro, mano Ó o urso, galera É o... Daí o cachorro E a caçadora Vamos lá que a gente consegue, velho Toma Pá Toma Toma Vai lá, mano Flash ainda Flash ainda Vai lá, vai lá Eu vou... Dá cobertura Dá cobertura Perfeito Ah, eu poderia ter ganhado ponto Matando o urso, né, galera Mosquei Qual é a card? Vale com a caçadora Se eu fosse vocês É... É um lugar que o parceiro Poderia procurar rastros Dele a norte daqui Né, galera Vamos achar o parceiro dela Fica o rastro Ó lá Eu vou quebrar esse machadinho de ferro É... Ô, ô... Ô, galera Peraí Toma Beleza Pra poder liberar espaço Do inventário Não ia fazer isso, não Cadê o cachorro? Ô, mano O cachorro me deixou, galera Já não tenho mais amigo de verdade Eu vou quebrar essas armas aqui Só por conta disso, tá? Mas deixa as armas Pra você poder estar Reciclando Rastros encontrados Encontro é a última caixa Vai até a pedreira de calcário Tá? Porém eu tô com o inventário cheio Cadê o cachorro? Vamos voltar pra base? Aí, fechou Não, não, não Pega esse daqui, né Cadê o cachorro? Caramba, vai Pode pegar esse aqui mesmo Fechou? Eita Olha aí, galera Coro E modificação Sucesso Quilhote Hein? Aham, tô levando muita arma Eu tirei Eu nem vou precisar Tá utilizando essas armas Eu acho Cadê? Vamos continuar por aqui Eita Nós vivemos Eita Nós vivemos Não vivemos Cadê? Aí Perfeito Fazer a eliminação desse Cadê? Opa Quebrou a bota Devemos que eu trouxe outra Caramba Deixa eu ver se eu consigo Passar por eles Batido Aí Loja abandonada Vamos por aqui Aí Achei Quebrá Ah Lembrei desse evento Tem certeza De que a gente Não vai ser atingido Não deveria Ó Logo É um Ozzy Mano Salve o guerreiro Vamos lá Falei com o caçador Na mata Ah Muitos deles Não faça barulho Verifica Vendedor Ele vai vir a gente Se não me engano Se não me engano Você é louco Cara Tem um enxestre Aqui Que perigo Mas cuida a loja Eu vou logo tacar a Glock Aqui ó Fica vendo Quebrá Ah Ele me viu Ah Enchi a vida Eita Agora corre Ah é mesmo Hum Que não Doido Cadê Não droppou a shot Que não Olha que ele morreu Cadê Nazaré Não droppou Agora não droppou A shot Que não droppou Não Filho do bonitinho Manso De nível Vai Nível 1 em tudo Em mana Tá Peguei esse aqui Bloqueado Beleza Estamos na área É melhor procurar Armas a chave Para a despensa Vamos lá Verifica o balcão Na loja Meu dia Eu fui cansativo No trabalho Mano Agora tá só Descansando em casa Né mano Pega M16 Infinita Faz um negócio Dark O coração Até dá uma acelerada Desses eventos Nostalgia Assistir aqui Ele é vendedor Cara muito Eita nóis Tem outro cara Que é shot Ganhando ali É amigo Ah ainda bem Que é amigo Tá galera Achei que eu não ia Série vivo dessa Saia para conversar Beleza Nesse evento Apanhei tanto Que eu fiquei Com 20 de vida Torcendo para não morrer Nesse daqui Olha o Doom Master Beleza mano Tipo vinte aí Cara Conseguiu fazer lá Olha o Ronaldo Já fiz o Alpha Brafa Laboratório Esco E farmei Titânio Só vai dar aqui Tu curte Slick not Eu tenho a tatuagem Do Slick Simbolo antigo O que dá para ver Na live Só que eu fiz vermelho Tá vendo Aqui Só que eu fiz vermelho O símbolo Ele é preto Aí fica tudo preto Ali mano No No braço Eu fiz vermelho Eita doido Eu tenho o zumbi Galera Tá levando muita arma Já vi ali Vamos pegar as coisas Falei com o vendedor O Joy Ah gente achou o Joy Né galera A vendedora Ele tava perdido Agora que eu lembrei Limpe a entrada Do zumbi Isso não dá para pegar a moto Não Deixa eu pegar a gasolina Uh cara Era isso que eu queria mesmo Tá galera Só faltou Olha Coisa boa Vamos lá Limpar o local Pega M16 Na moto Dark Meu vem uma Glock Vem uma Katana Né Para falar a verdade Antes eu trabalhava Domingo a domingo Dark Faz aí o negócio M16 Para ver Se funciona ainda Que negócio M16 Se funciona ainda Não sei não Eu sempre Levo pelo menos Uma Glock Né Gabriel Qual o seu dia de folga Acordo lá para 6 da manhã Chego bem Pleno no trabalho Né galera Agora é só domingo Né galera Vamos ver ali Hoje matei o boot Da VSS Lá na Carvalho Foi atadura E bala Né galera Pronto Bora deixar o like Para fortalecer o canal Né Conequinhas Tem outra moto Dark Tem outra moto Vamos caçar ela aqui Mas que negócio Que é esse de M16 Eu não entendi não Falei com o caçador Eu acho que já Já liberamos O caminho todo Tá Beleza Ótimo Vamos sair daqui Que barulho Que barulho foi esse Não sei Você que tá ouvindo Eita nós Vá até a mata De pinheiros Tá galera Então conseguimos concluir Do lado da outra moto Tá do lado Tá do lado Eu não vi É mesmo Tá do lado Eu não vi Tark Pega o M16 Se inicia o evento Pega o M16 De novo E assim por diante Ah Não mano Tem M16 aqui Tá fazendo essa glock Aqui ó Ah Então tem esses esquemas Tá galera É quente ó Olha aí Um bug aí mano É um bug isso aí galera Tark